Fala, meus amigos! Apareceram algumas proibições em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que poderá movimentar o clima na região. Antes, querem notícias diárias das comunidades todos os dias? Deixe nos comentários de qual lugar você está assistindo. Assim, saberemos que estão gostando e continuaremos com as notícias. Os chefes do Barro Vermelho no Gramacho colocaram uma ordem expressa para o grupo na comunidade do Pantanal. Conhecido como Flamengo, o chefe do Pantanal mandou colocar uma faixa na rua do Pantanal dizendo que está expressamente proibido os 155 e 157 agindo no Pantanal. Sabemos que isso era um problema na região do Pantanal, Parque São José e Caxias, chegando até a intromissão do Peixão, o chefão do Complexo de Israel. Na época, o Peixão entrou na linha com o Corinthians, avisando que não estava gostando da bagunça que estava na região. Para piorar, outro chefão, o Genário, também não estava gostando dos 157 do Barro Vermelho agindo no seu território em Belford Rocho e mandou parar também. Agora, recentemente, os homens do CV do Corte 8 apareceram no Morro do Garibal de perto do Pantanal e poderá criar uma rivalidade nos próximos dias.